A quem a Maria Francisco der lambe dela é o que perdeu. Ouviram? Então vai ser ao Pedro, ela é a missão-me morto. O senhor não começou lá? Já, já. Ai não, desculpa. Não, ainda não ouvimos o nosso, não. Já fiz. Dá-lhe Guedes. Dá-lhe Guedes. Isso. Caído no chão. Se for lambido, perdeu. Se for lambido... Se for lambido, ele perdeu. Levanta-te. Levanta-te. Ela ia lambê-lo. Ele perdia. Levanta-te pá. Anda, anda, anda. Tens que ser mais forte. Vá, vá, vá. Eu vou-te ajudar. Isso assim não vale. Olha, perdeu. Maria Francisco der lambeou. Já perdeu. Não, mas a Maria Francisco der lambeu. Temos bem-lhe nada. Calma, ela conhece a velha-mãe. Vá, vá. Segundo round. Isso era. Isto não é kickboxing. Sai daqui. Sai daqui, estamos a trabalhar. Não. Isto não é kickboxing. Estamos a trabalhar fora daqui. Ela é o júri. O árbitro. Mas não se despegue-se lá. Aí é que vai para o outro. Vá, tens que dar-se. Eu estou bem. Muito bom. Não, eu estou bem. Espera aí. Eu estou bem. Vá. Manda uma esquerda. Faz um round. Manda uma esquerda. Levou-lhe uma retada para a esquerda. A cabeça foi para a esquerda. Para a direita. A cabeça foi para a direita. Ela está confusa. Ela está muito confusa. Ela está muito confusa. Ela diz que está muito confusa. Para aí. Uma pausa. Uma pausa. Uma pausa. Só um bocadinho. Uma pausa. Eu quero a minha mãe. Percebeste? Eu quero a minha mãe. 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 Vai até ela, homem. Ai, assim não dá. Estás cá com o rabo.